Olha o swing, vim! E essa daqui é nossa, essa daqui é nossa Para o gol, para o gol, cheirou Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Um, dois, três, chute Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Quando chegou a sexta-feira Já tá tudo liberada A pandemia Acabou, vai ter festinha E churrasco, na beira da piscina O paredão já tá ligado As novinhas do Sonsonová Quando chegou Quando tá tudo liberado A pandemia acabou, vai ter fechinha E churrasco, na beira da piscina O paredão já tá ligado Joga pra cima, liberou, geral, vai Vem, ô liberou, ô liberou Essa preocupação A farra tá rolando na frente No paredão, liberou, ô liberou E é mais uma nossa, é mais uma Vem, ô liberou, ô liberou Liberou, essa preocupação A farra tá rolando na frente No paredão, liberou, ô liberou Essa preocupação Aumenta o sol do paredão Aumenta o sol do paredão Vai Vem, ô gelzinho E é mais uma nossa, é mais uma nossa Vem, vem Vem, ô liberou As novinhas, eu sou solta, vai Quando chegou a sexta-feira Lá tá tudo liberado A pandemia acabou, vai ter fechinha E churrasco, na beira da piscina O paredão já tá ligado Joga pra cima, liberou, geral, vai Ô liberou, ô liberou É sem preocupação A farra tá Liberou, liberou É sem preocupação Cura da farra Aumenta o sol do paredão Aumenta o sol do paredão Vem, ô liberou Cura da farra Vai Vai, ô gelzinho Cura da Aumenta o sol do paredão